Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre. Já tem uns dois anos que eu quero gravar esse vídeo e eu sinto que esse é o momento. Depois de tanto ouvir que o Senhor dos Anéis é do diabo, o Hobbes é do diabo, Tolkien é do diabo, Gandalf é do diabo, Frodo é do diabo, a Terra-média é do diabo, o Coisa Ruim anda levando mérito por tanta coisa boa que eu resolvi gravar esse vídeo. Existe uma certa ignorância de muitas pessoas religiosas, uma falta de conhecimento mesmo, e essa falta de conhecimento gera julgamentos e também um preconceito. Então esse vídeo não é para agredir a fé de ninguém, sendo eu mesmo de origem católica, como quase todo mundo aqui no Brasil, e convertido ao Protestantismo, mais especificamente Batista. Eu tenho até uma banda de rock cristão chamada Depois de Cristo. Momento merchan agora, hein? Vou deixar o link das nossas músicas na descrição, tem até um single novo de Natal. Enfim, esse vídeo não é para ofender, para causar brigas ou qualquer outra coisa ruim. É apenas para trazer informação e conhecimento àqueles que acham que Tolkien e sua obra é do diabo. Então se você tem algum parente, um amigo ou um líder religioso que pensa dessa forma, não debata com ele, compartilhe com ele esse vídeo. Muitas pessoas abandonaram a leitura dos livros e deixaram de assistir aos filmes por causa da falta de conhecimento e imposição de outras pessoas. Então a primeira coisa que deve-se saber é que J.R.R. Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis, era cristão e de origem protestante. A família de sua mãe era metodista e a de seu pai batista, e ambos também continham anglicanos. Depois sua mãe se converteu ao catolicismo e criou Tolkien e seu irmão dentro da doutrina católica, com a ajuda do padre Francis Morgan, pois o pai de Tolkien havia morrido quando ele tinha 4 anos. Depois a mãe de Tolkien acabou falecendo quando ele tinha apenas 12 anos, e antes de morrer ela designou o padre Francis como tutor de seus dois filhos. E o padre continuou sustentando e ensinando a eles os princípios da Bíblia e da fé. Até o final de sua vida, Tolkien manteve-se firme na fé e praticante da religião. Ele também era muito conservador. Tolkien contribuiu com a tradução de uma das mais belas Bíblias, a Bíblia de Jerusalém. Ele ficou responsável pela tradução do livro de Jonas. Segunda coisa, Tolkien era um grande amigo de C.S. Lewis e um dos responsáveis, se não o responsável, pela conversão de C.S. Lewis. Para quem não sabe, C.S. Lewis foi o autor de As Crônicas de Nárnia e de muitos livros cristãos como O Cristianismo Puro e Simples, O Peso da Glória e A Abolição do Homem. Mas antes de ser um teólogo popular, Lewis não acreditava mais em Deus, até um dia conhecer nosso querido Tolkien. Lewis foi influenciado ou evangelizado por Tolkien durante uma caminhada em Oxford. Tolkien usou os mitos para explicar os evangelhos e a Cristo. Então Lewis retomou a fé e a doutrina de seus pais na igreja anglicana e tornou-se um teólogo popular e apologista, um defensor da fé. E é muito lido e estudado até hoje, principalmente nas igrejas protestantes. A terceira coisa que deve-se saber é que Tolkien declarou que O Senhor dos Anéis é uma obra cristã, mais especificamente católica. A princípio inconsciente, ele não tinha muito essa intenção, mas depois consciente na revisão. Tolkien bebeu de muitas fontes para escrever O Senhor dos Anéis. Ele gostava muito de mitos, línguas, história, mas a Bíblia Sagrada foi claramente uma influência muito forte. Então existem muitos princípios e valores cristãos inseridos em O Senhor dos Anéis e nas outras obras de Tolkien. Conseguimos perceber claramente o amor, a amizade, o sacrifício pelo próximo, a humildade, a santidade e muitas outras coisas boas em O Senhor dos Anéis. E também podemos usar a aplicabilidade em muitas situações, lugares e pessoas. Por exemplo, é possível enxergar os três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, em três personagens. Cristo como profeta pode se aplicar a Gandalf, que foi enviado para aconselhar, influenciar e encorajar os povos. Tem sabedoria e mensagens vindas de Deus. Cristo como sacerdote pode se aplicar a Frodo, que carrega um fardo, se sacrifica e se entrega para salvar a humanidade. E Cristo como rei pode se aplicar a Aragorn, que é da linhagem real, mas esquecido. Vive como um andarilho, humilde, ajudando e auxiliando os outros. Mas que no devido tempo é honrado e levantado como rei. Assim como o profetizado que o sem coroa haveria de reinar, dando título ao terceiro livro, O Retorno do Rei. Ah, mas tem muitas figuras diabólicas no Senhor dos Anéis. Tem o Baurog, tem o Sauron, tem os Orques. Verdade, assim como na Bíblia fala do Diabo, do Império das Trevas e de Satanás e seus demônios. Mas não quer dizer que o Senhor dos Anéis, e muito menos a Bíblia, fazem apologia ao mal. Nenhum nem o outro incentivam a prática do mal ou a servi-lo, e sim a combatê-lo. Ah, mas tem um mago, Gandalf. Ele é do bem, mas é um mago. Sim, mas se o problema é a palavra mago, o que dizer dos reis magos da Bíblia? Que foram guiados pelo próprio Deus para adorar ao Senhor Jesus e prestaram adoração, culto e ofertas ao menino Jesus. E foram instruídos por advertência divina para não voltarem a Herodes e falar a localização do menino. Muitos de nós não chegamos aos pés desses reis magos em quesito revelação divina e adoração a Deus. E eram magos. E por que ler O Senhor dos Anéis ou outra obra do Tolkien? É um escapismo? É para fugir da realidade? Fugir das nossas dificuldades e problemas? Não, pelo contrário, podemos encontrar coragem e forças para vencer. Encontramos na história um pequeno, de um povo ignorado pelo restante da humanidade, tendo mais força e coragem do que os grandes e poderosos. Encontramos em Frodo o incentivo para continuarmos a caminhada, mesmo que a olhos naturais não sejamos capazes. E em seu amigo Sam encontramos a fidelidade, a amizade e o amor, que são mais fortes do que a força das trevas. E tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, pois Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Então fica aí o recado. O Senhor dos Anéis não é do diabo e nem Tolkien é do diabo. Pare de dar crédito a quem não pode criar nem subcriar nada. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei. Isso me ajuda muito na divulgação. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixe nos comentários suas experiências com Tolkien e tudo que a obra dele marcou em sua vida. Se você quiser ajudar o canal, você pode fazer de duas formas. A primeira forma é você curtindo, comentando e compartilhando os vídeos do canal com seus amigos. E a segunda forma é comprando na loja do Bolseiro. Isso ajuda a manter financeiramente o canal. Temos em estoque esse box maravilhoso de O Senhor dos Anéis. E com frete grátis, hein? Aproveite. Curta a página do Bolseiro no Facebook e siga o Bolseiro no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem.